Muita gente procurou o Departamento de Habitação da Prefeitura nesta segunda-feira. Hoje foi o primeiro dia do cadastramento dos interessados a concorrer a uma das vagas do Conjunto Habitacional Novo Tempo. Elane, de 33 anos, mora com o filho Gabriel no Jardim Áurea. Vendo a oportunidade, a chance de deixar de pagar o aluguel de 400 reais e ter a casa própria. Pagar o aluguel é complicado, né? É dinheiro jogado fora. Então a gente tenta uma coisa melhor. É o mesmo caso do frentista Tiago Barros, que quer uma casa própria para morar com seus dois filhos, a esposa e o neném, que chega daqui a alguns meses. Se der certo, compensa demais. Eu conheço bastante gente que já ganhou, que deu certo e que está muito feliz. E como que está o cadastro que você acha que está organizado? Tem muitos documentos? Como que está isso? Não, está tranquilo. Os documentos tudo tem em mãos, não precisa ficar correndo muito atrás. É tranquilo. E o que representa para você a casa própria? Ah, para mim é tudo, né? Porque a metade, igual eu falei, a metade do meu salário vai só nisso, no aluguel. Então, se eu ganhar uma casa dessa aí, vai sobrar bem, vai melhorar bem o custo de vida, né? De acordo com o vice-prefeito secretário de Planejamento Urbano, Verde Lúcio Melo, são quase 600 casas, que devem ser sorteadas ainda no primeiro semestre desse ano. São 574 casas que serão entregues, provavelmente devam ser entregues nesse primeiro semestre ainda, entre maio e junho, em decorrência de atraso até nessas construções. As casas já estão bastante adiantadas, acreditamos que até o mês de fevereiro ficam todas prontas, mas a infraestrutura, a questão da rede de esgoto, a questão da rede provial, enfim, isso está bastante atrasado. E nós vamos entrar agora num período de chuvas, janeiro, fevereiro, março, portanto, há uma expectativa de um atraso na entrega desse loteamento. Mas a nossa expectativa real é que isso possa ser entregue ainda no primeiro semestre. Ainda de acordo com ele, este cadastramento se fez necessário, já que o que havia estava bastante desatualizado. Muitas pessoas fizeram as suas inscrições há 10, 15, 20 anos atrás. Naturalmente que mudou muita coisa, especialmente com aquelas pessoas que preiteiam. Muitas delas até conseguiram adquirir o imóvel através do financiamento da Caixa, outras participaram de loteamentos, de programas habitacionais do município, a família muitas vezes aumentou, muitas vezes diminuiu, enfim. O objetivo principal é exatamente esse, atualizar o cadastro, de tal forma que a gente possa atender o programa Minha Casa Minha Vida, que tem várias particularidades. Todos os documentos necessários estão disponíveis no site da Prefeitura, o varginha.mg.gov.br, ou também o Departamento de Habitação. O cadastro vai até o dia 17 de abril.